Olá pessoal, Cláudio da Carlos Ferrari Imóveis falando, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês o excelente apartamento com 74 metros a 150 metros do metrô Tucuruvi. Esse apartamento contém três dormitórios, sendo uma suíte, sala, cozinha com varanda gourmet, uma vaga de garagem. Segue o vídeo! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Gostou desse imóvel? Acesse o nosso site e agende uma visita. Esperamos você! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!